Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje vai falar de um tema muito interessante, acho que você já deve ter ouvido falar, de um dado com certeza, sobre a Fazenda Esperança. A Fazenda Esperança é um projeto antigo, inclusive de Dom Alberto, que sempre tinha esse interesse de colocar a Fazenda Esperança próximo de nós, próximo de Belém, projeto nacional, e ele conseguiu realizar esse sonho. Acredito que muitos telespectadores já ouviram falar, inclusive até pessoas já se beneficiam da Fazenda Esperança em outros estados e outros locais. E hoje o Janela Aberta vai falar sobre o trabalho da Fazenda Esperança. E nós convidamos o vice-presidente, a diretora atual da Fazenda Esperança, o casal Leandro Guerra, o diácono Leandro Guerra, que está aqui nesta noite. Boa noite, Leandro. Obrigado por ter vindo à Janela Aberta. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui, de colaborar e também trazer mais informações sobre esse projeto, que é um projeto realmente maravilhoso. e a Nayar Guerra, que é diretora também da Fazenda. Obrigado, Nayar, por ter vindo também. Boa noite. Na verdade, eu falei agora na apresentação, é um projeto muito interessante. A gente ouve falar da Fazenda Esperança e a gente sabe que o Dom Alberto tinha um interesse, uma vontade muito grande de trazer a Fazenda Esperança para nós. Mas para o nosso telespectador entender, eu queria que vocês explicassem. O que é, Leandro, a Fazenda Esperança? O que consiste esse trabalho da Fazenda Esperança? Bom, a Fazenda da Esperança, na verdade, ela trata do resgate da dignidade da pessoa humana, né? Mas focadamente naqueles dependentes químicos, de maneira em geral. né? E eles são convidados a estarem por vontade própria em realmente uma fazenda, né? E lá trabalham os aspectos da questão espiritual, né? Das orações, do conhecimento, da intimidade com Deus, né? Através de estudo, missa e acompanhamento. Trabalham também com algumas atividades, né? Que dizem respeito à agricultura, plantação, animais e tudo, porque é uma fazenda mesmo, né? E também passam pela oportunidade de serem acompanhados para que se recuperem e se libertem dos vícios que carregam, né? E a Fazenda tem essa característica muito linda de ter, né? sido um projeto que avançou muito, porque a pessoa vai por vontade própria, fica por vontade própria e ajudada por aqueles que passaram, né? Por essa situação e tem um entendimento das dificuldades que se enfrenta quando se está nessa dependência, né? Então a Fazenda, ela hoje, ela já extrapolou o âmbito nacional, né? Existem outros países e com um índice muito bom de recuperação, né? Hoje nós temos 80% das pessoas que ingressam na fazenda recuperadas. Luiz Laiá, estamos aqui em Belém. Em quantos locais no Brasil esse projeto, esse trabalho da Fazenda da Esperança ocorre? No Brasil nós temos mais de 50 fazendas. Aqui no Pará, são cinco, né? A Fazenda Nossa Senhora de Nazaré, na Ilha de Mosqueira, é a quinta fazenda do Estado, sendo que são quatro masculinas e uma feminina. A Fazenda da Esperança é uma comunidade terapêutica, né? Que se iniciou no Brasil, em São Paulo, há mais de 30 anos. Iniciou com um grupo de jovens que se reuniam numa esquina qualquer para bater papo à noite e começou a se deparar com um grande número de jovens que viviam nas drogas e que tinham vontade de sair, mas não encontravam força para se recuperar. Então esse grupo, né? Que foi fundado por Nelson, buscou apoio de Frei Hans e juntos eles começaram a desenvolver um trabalho de recuperação da dignidade da pessoa baseado no tripé, que é convivência fraterna, trabalho e vida espiritual. Então o trabalho da comunidade terapêutica se baseia nesse tripé e tem realmente levado muitas vidas a não só se libertar da drogas, mas também muitas pessoas a descobrirem o sentido da vida e juntos depois trabalharem também no resgate de outras vidas que estão em situação semelhante aquelas que já passaram. Quer dizer que muita gente que passa pela experiência da comunidade terapêutica desenvolve o desejo de ofertar a sua vida também para o trabalho de ajudar outras pessoas na mesma situação? Exatamente, se torna voluntário da obra. A Fazenda da Esperança, ela também trabalha com grupos de apoio à família, do dependente químico. Que é muito importante, né? Porque sem a família você não consegue ajudar. É, e nós sabemos que o problema das drogas ele não fere só o usuário, né? Ele abre feridas profundas também na convivência familiar, na sociedade como um todo. Então existem os grupos de apoio à família também que trabalha. Depois existem os grupos de apoio de reinserção dessa pessoa na vida da comunidade, do trabalho. Então é um trabalho muito amplo, que realmente precisa da colaboração de todos os segmentos da sociedade. Agora, quem trabalha na Fazenda da Esperança, eu sei que são voluntários, mas para implantar nos vários locais, Leandro, existe algum grupo específico de missionários? Se criou uma congregação? Como é que ficou assim essa organização da Fazenda? Existe, nós temos os missionários, né? Inclusive Belém, que está começando agora, está exatamente nesse estágio, né? Nós recebemos agora, a semana passada, os primeiros missionários. Essa primeira fase, que dura 30 dias, nós temos aqui 16 missionários de diferentes localidades do Brasil, né? Que se dispuseram a estar aqui, visitando as paróquias, divulgando o trabalho, ajudando nos trabalhos da Fazenda ainda, porque nós estamos começando, tem muita coisa ainda para ser feita, né? E desses missionários, quatro, eles permanecem conosco aqui, realmente para a condução do projeto, né? Então, a beleza disso tudo, porque a experiência já consolidada, a gente pega todo esse histórico e tem aí o apoio dos missionários que vêm acompanhar e trabalhar junto conosco na Fazenda de Belém, né? E como é que é, por exemplo, a rotina de uma pessoa que quer ingressar ou que precisa ingressar na Fazenda Esperança? Sei que vocês devem ter viajado, visto a experiência em algum outro estado, talvez algum telespectador, né? Que, infelizmente, possa estar passando por essa situação. Pergunte, meu Deus, meu filho está passando por isso. Recentemente, até um colega de trabalho, pediu até uma ajuda para falar com alguém da Fazenda da Esperança. Eu nem sabia como era a rotina da Fazenda da Esperança. Então, é uma pergunta que alguém deve estar fazendo em casa. Como é que é? As pessoas ficam ali internadas, é internação, a pessoa, enfim, como é que é a rotina dessas pessoas que precisam ir para fazer? Eu queria esclarecer algumas coisas. Primeiro, voltando ao fato de que o trabalho, o trabalho, como a Nayar disse, da Fazenda, ele tem uma amplitude de atingir a família como um todo, né? Certo. O problema da dependência química, ele afeta não só a pessoa, mas afeta quem convive do lado, a estrutura familiar e etc. Um exemplo, eu tive em Minas, o ano passado, visitando uma das unidades da Fazenda que existe por lá. E o testemunho que me impressionou muito de um homem que era casado, dependente químico, ele me relatou o seguinte, que ele vivia nas ruas do Rio de Janeiro e ele estando nas ruas, um dia à noite, ele rezando, falou, meu Deus, eu, se o senhor não me der uma opção de hoje até amanhã, eu vou me suicidar. Eu não aguento mais usar droga, eu não, ele era viciado em crack, eu não aguento mais, eu sinto que eu estou fora da minha condição, né? E ele fez essa oração após dois outros usuários ao lado dele terem oferecido a droga para ele e ele negado. E os dois outros usuários, inclusive, ele me contou que chegaram, o que está acontecendo, né? Por que nós estamos te dando, né? Ele falou, não, eu não quero. Porque ele já tinha tomado a decisão de que se Deus não enviasse alguém ao seu socorro, se Deus não enviasse alguém para dar a ele um caminho, ele iria tomar a decisão de acabar com a vida. Um homem casado, na rua, tinha abandonado mulher e filho, abandonado a convivência com os pais que ainda eram vivos, né? Porque roubava, já tinha extrapolado todas as suas forças de manter sua dignidade humana e um homem que estava desesperado por isso. De manhã cedo, logo sete horas da manhã, ele contou que ele estava sentado e diz que viu uma mulher muito bonita, né? Falou, olha, eu fiquei até encabulado porque os meus amigos que estavam do lado ficaram olhando para a beleza da mulher. Eu, para mim, era a Nossa Senhora que estava caminhando no meu rumo. E essa mulher, ela desceu de um carro e ela caminhou para nós. Nós até achamos que ia ser alguma coisa, que ela era alguma autoridade. Não, ela simplesmente chegou perto da gente e falou, olha, eu queria dar um abraço em vocês. E os outros dois levantaram, abraçaram animadamente ela, né? E ele não, ele abraçou e começou a chorar porque ele sentia que ele estava abraçando ali alguém que Deus tinha mandado e para ele era a Nossa Senhora que estava abraçando ele. E ela fez a seguinte pergunta para ele, você quer sair dessa vida? Aliás, ela perguntou para os três, né? E todos responderam o que queremos, né? Alguns atraídos pela elegância e beleza da mulher e ele atraído pela oração que havia feito na noite anterior. O fato é que, resumidamente, algo em torno de cinco ou seis entraram dentro de um carro com ela, foram para uma casa, ela deu banho, deu a primeira assistência para eles. Falou, olha, vocês vão ser encaminhados para um projeto que se chama Fazenda da Esperança. e nós vamos colocar vocês para morarem lá. Vocês querem ir para lá porque a pessoa tem que querer. Tem que querer. E ele disse para mim, é tudo o que eu mais quero. O fato é que desses, somente ele acabou indo. E ele se tornou, depois de um ano e meio, o coordenador da fazenda. O que aconteceu com a sua vida? Resgatou convivência com a mulher, com os filhos. O pai dele, em casa, disse a ele, meu filho, fique tranquilo, eu vou dar conta da sua família, né? Eu vou segurar as pontas aqui, faça o período que você quiser, faça o tratamento que você quiser, porque a gente sente que você está diferente. Apoiado nesse tripé, dessa rotina, né? Da oração, da rotina do trabalho e da rotina do acompanhamento de quem passou por esse problema e o ajudou a sair. E ele já estava no estágio de coordenação de uma unidade. Ele já ajudava outros que passavam por esse problema. Então, a fazenda tem essa característica, tem esse alcance. E essa mulher que foi ao encontro abraçar, que tinha alcançado a reinserção social, que tinha alcançado uma posição social, né? Estava bem economicamente falando também. Ela foi lá porque ela tinha sido usuária e ela deu testemunho para os outros que estavam dentro do carro e comentou e contou isso para eles, né? Que o maior problema de quem está nas ruas e está nessa situação é a falta, às vezes, do carinho, do calor humano, do abraço, de sentir que ainda vale alguma coisa, né? Porque, às vezes, a pessoa perde toda a sua dignidade e pensa que não vale mais nada, né? Ela entrega os pontos, né? E perde todo o sentido da sua vida. Então, o abraço, a atenção de alguém que passou pelo problema recuperou aquela vida, né? E a fazenda apoia, como você tinha falado, toda a família, mas não só porque ajuda a pessoa que está dependente. Há também o atendimento para a família, para entender o problema, para falar sobre aquela situação, para entender, receber, muitas vezes, aquela pessoa que volta para casa, porque a gente sabe que é todo um ciclo. Se a família também não aceita ou não compreende a dor daquela pessoa ou o que ela tem que entender no processo terapêutico, ela pode até atrapalhar ou prejudicar o tratamento. Então, a família precisa ser escutada. E a fazenda tem esse cuidado. É isso que você estava falando? Exatamente. Tem um grupo de apoio que a família livre também, se ela quiser participar, ela tem aquele grupo onde ela vai aprender com outras famílias que também passaram pelo mesmo processo e vai receber esse apoio, esse direcionamento, como deve conduzir a pessoa no retorno. O processo terapêutico geralmente dura nove meses, nos quais a pessoa, os três primeiros meses, ela fica realmente sem contato com a família, mas que depois desse terceiro mês, ela pode receber as visitas regulares na fazenda. Como dissemos, é um processo onde a pessoa vai por vontade própria. Ela escreve uma carta pedindo o ingresso, contando um pouquinho da sua vida, direciona a carta para a diretoria. Aqui nós estamos, por hora, atendendo em horário comercial aqui na Cúria Metropolitana, através do Sr. Jabes, mas futuramente teremos um escritório próprio para acolher a família, para acolher o interessado. E, a partir dessa carta, a pessoa é encaminhada para onde for mais conveniente o endereço e vai entrar nesse processo terapêutico que dura, geralmente, nove meses, para que a pessoa seja acompanhada individualmente, pessoalmente, missa diária, horários de oração, partilha da palavra de vida, porque existe uma palavra a ser vivida a cada dia. Porque você sabe que o dependente químico, ele tem uma grande dificuldade de pensar a longo prazo. para ele é importante que hoje ele esteja bem, que hoje ele esteja livre do vício. Então, existe essa palavra a ser vivida a cada dia, da palavra de Deus, que seja trazida para a sua realidade de vida. Muito bem, é uma experiência de sucesso, isso que acho que vale a pena a gente dizer. E eu queria perguntar para vocês o seguinte, por exemplo, há dentro, nas paróquias, por exemplo, um trabalho hoje de pastoral que fale sobre isso, ou tem essa previsão, tipo uma pastoral da sobriedade, coisas dessa natureza, que poderia ser pensada. Mas no próximo bloco a gente conversa sobre isso, tá bom? Na Saia da Istra, estamos falando sobre a Fazenda da Esperança, um trabalho maravilhoso que está acontecendo no Brasil, e vai ocorrer também aqui na região metropolitana de Belém. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, e hoje estamos dando espaço à Fazenda da Esperança. Estamos recebendo o Leandro Guerra, e a Nayak Guerra, que são diretores, ele é vice-presidente, ele é diretora da Fazenda da Esperança, um projeto que é importante para os dependentes químicos. E a Fazenda será em Mosqueira, isso? Lá perto, né? Logo passando aquele pórtico. Como é que é isso? Logo que se avista o pórtico, existe uma entrada à esquerda, uma estrada nova, bem feita. Nós queremos até agradecer, porque o apoio do governo do Estado, da Celpa, que levou energia, né? E colaborou nesse sentido. Então, logo que se avista o pórtico, do lado esquerdo tem uma entrada, nessa estrada nova, tem uma placa lá, né? Indicando. É só seguir em frente que a estrada termina na Fazenda. Muito bem. E no bloco anterior, eu estava falando sobre uma pastoral que pudesse falar sobre isso, não sei se é sobre a idade, outra coisa que a gente pudesse chamar o nome, porque, claro, as pessoas vão à Fazenda, tudo bem, os usuários, mas a gente sabe que o problema das drogas, ele é comum. Infelizmente, as drogas são, hoje se transformaram em um grande problema. E nas nossas paróquias, nós temos muitos paroquianos que estão enfrentando esses problemas em casa. Talvez, se a gente tivesse uma pastoral que pudesse estar escutando essas pessoas, até para orientar, para estar trazendo esses temas nas formações dos jovens, dos casais, isso seria interessante. O que vocês acham? Já falaram sobre isso ou não? Não pensaram? Na verdade, assim, uma pastoral focada nesse sentido, acredito que uma ação de Dom Alberto, algumas ações de Dom Alberto já indicam e têm trabalhado essa questão. A vinda da Fazenda, então, que é uma experiência bem positiva, abençoada, tem sido já também uma resposta a esse trabalho que Dom Alberto vê tanto necessário na região metropolitana, que é uma coisa que atinge o mundo todo. Hoje, a dependência, seja ela do álcool, das drogas, listas e ilícitas, ela atinge a todas as camadas da sociedade. Não existe aqui uma separação mais de nível social. Existem os que usam alguns tipos de droga, outros mais caras, outras mais baratas. e a gente convive com isso nas ruas. É uma situação que realmente ela degrada a pessoa, degrada a família e degrada a sociedade como um todo. E as respostas que acredito que estão vindo aí, estão esses sinais das ações que o Arcebispo tem tomado para poder provocar um atendimento, uma atenção, um acolhimento para essas pessoas e a busca de que elas se recuperem. É verdade. Diga, né? Vai existir uma central aqui na cidade, que vai... É um escritório central, na verdade, que vai servir de apoio e de referência para todas as paróquias que queiram encaminhar pessoas, que queiram encaminhar até mesmo voluntários para a obra. Então, o próximo passo será criar esse local, essa central de atendimento da Fazenda da Esperança, que tenha esse diálogo com as paróquias, que tenha esse diálogo com as pastorais que já existem, né? Para que a gente possa abranger o máximo possível de pessoas nesse trabalho. Durante esse mês de fevereiro, todas as paróquias, praticamente, de Belém, serão... realizadas pelos missionários, onde se fará contatos, a divulgação do trabalho, onde se busca apoio, porque você sabe que até nós termos implantado efetivamente a fazenda e até ela onde possa tornar-se autossustentável, nós vamos precisar de apoio também na parte de implantação, de construções... Claro, claro. ...e de sustento mesmo das pessoas que vão ficar no processo terapêutico. Então, vai existir durante o mês de fevereiro toda essa mobilização nas paróquias, nas comunidades, onde a gente está buscando esse apoio, né? Das paróquias, das pastorais, para que juntos todos se sintam envolvidos na construção desse projeto. Porque não é um projeto só de determinada pastoral ou de determinada comunidade. A Fazenda da Esperança, ela engloba realmente todas as pastorais, todas as paróquias, a sociedade como um todo. Estamos buscando parcerias também com o poder público para que... E que já tem se mostrado efetivamente, né? Parceiro também. Buscamos apoio de profissionais, psicólogos que queiram se tornar voluntários no trabalho. Porque a gente sabe que, como você falou, o problema das drogas hoje é uma incidência muito grande de pessoas que buscam preencher um espaço da sua vida que está vazio, né? Muitas vezes, não é só a pessoa que tem uma carência social que vai para o mundo das drogas. Muitas vezes, a pessoa tem toda uma estrutura familiar, social, escolar, mas existe dentro dela a perda do sentido fundamental da sua vida. E a Fazenda da Esperança, ela trabalha com esse resgate, né? O resgate de descobrir o sentido da vida. Por isso que é um trabalho que é tão profundo e que realmente move a família, a sociedade como um todo. Vai haver alguma coisa? Vocês já pensaram nisso? Porque pelo que você está me dizendo, obviamente, haverá as pessoas que trabalharão no processo terapêutico. Haverá as pessoas que ajudarão a fazenda. Mas, por exemplo, alguém não se sente de trabalhar diretamente, mas quer ajudar a fazenda. Tipo assim, amigos da fazenda, haverá alguma coisa assim? Porque é um projeto grande, ousado, que vai precisar de pessoas que colaborem, que ajudem, que busquem recursos. Vocês estão pensando em alguma coisa dessa natureza? Na verdade, já existe um grupo na Sociedade Belém, foi feito um jantar na usina de divulgação do trabalho. O grupo se chama Amigos da Esperança. Amigos da Esperança. Que é o grupo que tem realmente dado forma ao trabalho. Hoje a gente tem tido apoio, inclusive também da FAEPA, com a parte de toda a implantação agrícola e de projetos também. E nós buscamos apoio de empresários, de pessoas que, ah, eu não posso ir para lá, mas eu quero ajudar de alguma forma. Estamos completamente necessitados dessa ajuda. Esse período de construção, de implantação, é um período muito exigente, nós vamos precisar de muita ajuda. São sete alojamentos, cada um com capacidade para oito, internos. Tem a residência do administrador, a parte de fazenda, de tanques, de criação de peixe, de, a ideia é que se trabalhe também com fruticultura, com agricultura, com bovino de leite. Então, a gente precisa de muita ajuda nesse momento de todos os segmentos da sociedade. Que bom que, aqui na Arquidiocese você tem muita gente que ajuda. Aqui na Fundação, muita gente liga perguntando o número que dá fazenda para ajudar. Isso é importante, né, Helena? É porque é uma realidade muito próxima hoje, né? A dependência química, ela salta os olhos por onde a gente passa. Qualquer pessoa que você perguntar vai dizer, olha, eu já vi ou alguém ou um conhecido ou mesmo vi na rua a degradação da pessoa e não há quem não se sinta tocado, chamado ou tentado a fazer algo para ajudar, né? Às vezes a pessoa pode não ter o conhecimento, não tem o entendimento ou o profissionalismo ou a formação para poder atuar e não sabe nem como, né? E realmente, às vezes, é delicado essa ajuda, né? Porque você tem até que saber como lidar com aquele dependente. Mas ela pode ser amigos da esperança, ela pode visitar a fazenda, né? passar uma manhã lá junto, participar das orações que existem lá, né? Comunitárias, participar de um projeto, um exemplo muito bonito que a Nayar chegou a mencionar, esse apoio que a gente está tendo, que vão ser dados os cursos, né? De hortifruti, vão ser implantados o sistema com alguns animais para coleta de leite, já existe toda uma movimentação que está acontecendo para que aqueles que ficarem na fazenda possam trabalhar e também dali se sentir que estão se sustentando, produzindo, né? Fazendo algo produtivo, né? Valorando aquilo que ele tem para dar, que às vezes é simplesmente a sua mão de obra, né? A sua presença ali ou a sua atuação de uma forma ou outra, né? Então, é bonito isso, né? E a gente pode ajudar, todo mundo pode contribuir de alguma forma, com certeza. É interessante, porque a fazenda, ela valoriza a potencialidade que as pessoas que estão ali têm, o trabalho, as potencialidades, valoriza o aspecto espiritual da pessoa, religioso, porque não tem, não é uma questão, as pessoas pensam, ah, porque só é católico que vai, não é isso, né? Absolutamente. Digam isso, é verdade? Isso é importante, não é... Será que é só católico que vai? Até respondam, por um pequeno bonitinho. Não é obrigatório ser católico, a espiritualidade é a espiritualidade cristã, mas não existe uma profissão de credo, é uma iniciativa da igreja católica, claro, tem missa, tem as orações da igreja, mas não, você não depende de ser católico para poder ingressar na Fazenda da Esperança. Isso é importante. Isso é uma informação muito importante. A primeira preocupação, ela não é a religiosa, né? A primeira preocupação, eu não vou lá porque vão me converter, vão fazer a minha cabeça para você ficar, não há esse... Não há esse, existe um respeito, respeito a sua convicção religiosa. O que se vai trabalhar é realmente essa busca do sentido da vida, que isso qualquer fé professa, né? O ser humano, quem eu sou, para onde vou, esses são questionamentos profundos que qualquer religião, ela busca desenvolver. Então, o respeito ao ser humano acima de tudo. E outro fator importante que eu vejo é que não julga a pessoa. Porque lá para entrar, ninguém vai julgar você porque você chegou na droga, não é isso? De jeito, de forma alguma. Você não está lá para ser julgado, você não está no tribunal. Agora, é importante querer a ajuda. É o passo fundamental do processo terapêutico é você decidir que não quer continuar naquela vida e que você precisa de ajuda porque sozinho você não consegue. Jamais vai passar por algum processo de julgamento porque todas as pessoas que estão lá, praticamente, já passaram por aquilo que você está passando ao dar esse passo. Então, você vai ser acolhido, respeitado, entendido, porque, acima de tudo, quem está lá para te ajudar já esteve onde você está agora. Então, é um dos pontos de muito sucesso é que realmente a pessoa se sente livre para estar ali. E os insucessos? O que atribuem aqui? A pessoa não ter se adaptado? O que é? O enfrentamento é bem simples e direto. É da própria dependência em si. Às vezes, a fraqueza da queda, do retorno ao vício, às vezes, porque a pessoa não consegue dar essa resposta, porque, na verdade, o que precisa é que exista a vontade. Existe a vontade de sair, a vontade de se recuperar. toda a estrutura e o apoio, todos os meios, todas as condições, a gente busca trabalhar e dar isso proveniente das experiências passadas e das experiências que vão sendo construídas ao longo do processo. então, a pessoa pode, durante essa caminhada, de repente, fraquejar, se sentir falho. Vão estar lá para ajudar? Vão. Vão estar lá para apoiar? Vão. Vão estar lá para demovê-la, para sustentar? Todos estamos lá para isso. Para levantar, se cair, para buscar dar o atendimento, o apoio, a palavra amiga, a oração, a motivação para se trabalhar e etc. Mas, se ela, por se decidir e tomar a decisão de ir embora, realmente, ninguém está lá preso, não é internado, não é forçosamente... Não é carcere privado, não é carcere privado. Não existe porteira, não existe portas. Cerca. Cerca. É completamente aberta. A fazenda, ela não tem nenhum tipo de encarceramento e de prisão. Outra coisa que as pessoas perguntam, temos aqui uns dois minutos antes do apoio, é custos. Muita gente diz assim, mas eu não tenho dinheiro para dar meu filho para lá, eu tenho que pagar um tratamento, não sei quantos mil reais para colocar meu filho ali. Como é que funciona esse aspecto de dinheiro para que o telespectador gostaria de saber? Inicialmente, não existe um custo para a pessoa que seja exigido para que ela esteja lá dentro. Se a família pode colaborar, ela colabora com aquilo que está ao seu alcance. Em alguns casos, depois, quando a fazenda se torna produtiva e autossustentável, existe até uma ajuda que aquele interno vai receber da fazenda para a família, da venda do produto da fazenda para ajudar a família, porque ele vai estar lá, ele vai estar improdutivo em termos sociais, se falando. Então, a partir do, por isso, a nossa urgência em tornar a fazenda autossustentável, porque além de não gerar um custo para a família, ainda aquela pessoa que está lá trabalhando na fazenda, ela recebe e é capaz de mandar uma ajuda para a sua família. Quer dizer, ninguém pode pensar eu sou pobre, só para rico, falando claro, isso é só para gente rica, gente grã-fina, gente que tem dinheiro, nós somos pobres, não podemos ter acesso a isso. Ninguém pode dizer isso, não é isso? Para ficar bem claro, não tem essa obrigatoriedade e o objetivo da fazenda é que ela seja produtiva. Então, nós temos já algumas parcerias conversadas, que é a questão da produção do leite, a questão da produção de peixe, a questão da produção de verduras e frutas, para que elas sejam vendidas e se revertam em renda para o sustento da fazenda e, como a Anaia bem disse, para que a pessoa sinta que ela está produzindo e recebendo e possa ajudar a sua família também. Com certeza. E no próximo bloco, no próximo bloco, a gente vai dar o site, telefone, conta bancária, tudo para que você, telespectador, católico, que quer ajudar, que quer fazer uma doação, que quer entrar num projeto, que quer fazer o bem, que quer fazer algo de bom na sua vida, mais um pouquinho mais, possa doar para a Fazenda Esperança, porque é uma forma de ajudar, é uma forma de fazer caridade. Então, não saia daí, é o tempo de você tomar um copo com água, pegar uma canetinha, um papel, anotar e empregar dinheiro mesmo em alguma coisa que valha a pena na caridade, tá bom? Não saia daí, vai lá pegar a canetinha, o papel, daqui a pouco a gente volta com endereços, telefones, para a ajuda da Fazenda Esperança. TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje tratando do tema da Fazenda da Esperança, dando espaço à Fazenda da Esperança. Estamos recebendo o casal Leandro Guerra e Naya Guerra, que são, ele é o vice-presidente, ele é diretora da Fazenda da Esperança. E agora nós vamos falar um pouco mais sobre as atividades para engariar fundos, parcerias para a Fazenda da Esperança. O que que foi realizado recentemente? Acho que houve um jantar, é isso? Como é que foi? O que que se realizou? Esse Amigos da Esperança, que foi uma grata surpresa, aliás, diga-se de passagem, todas as pessoas que a gente procurou ou alcançou pedindo alguma colaboração, seja de trabalho ou financeira, sempre é interessante relatar que coração muito aberto. Então, não só do poder público, como algumas entidades, empresas, tem nos ajudado. Nós temos empresas, por exemplo, que produzem material de limpeza, doaram material de limpeza, empresa que trabalha com papel, que doaram para a gente guardanapo, papel higiênico, fábrica de refrigerante, que colaboraram com a gente e algumas ações que nós tomamos também, que promovemos um jantar no passado e convocamos várias pessoas para explicar um projeto, motivar as pessoas a se tornarem padrinhos, colaborarem mensalmente. nós temos uma ficha que a gente faz de inscrição, a pessoa lá, ela pode se tornar um doador mensal, anual, com cartão de crédito, com débito em conta ou através de um boleto bancário, nós temos a conta que pode ser feito depósito e essas motivações que a gente está agora implantando num período de uma agenda que nós temos de 30 dias com os missionários, visitando nas paróquias, explicando o projeto. Começamos hoje por Mosqueiro, vamos estar por lá à noite, e visitando as paróquias de Mosqueiro entre hoje e amanhã e depois as aqui de Belém e da região metropolitana também receberam nossas visitas. Quer dizer, que também é uma empresa reconhecida, isso que você estava falando agora, que as pessoas não tenham medo quem quiser deduzir no imposto, eu acho que é importante porque as pessoas perguntam isso, explique para nós. A Fazenda da Esperança, ela tem o registro nacional de obra social, então ela pode receber doação de empresas, de órgãos públicos e se esta empresa, ela trabalha com lucro real, ela pode fazer a dedução do imposto de renda daquilo que foi doado para a Fazenda da Esperança. Nós temos um contador que trabalha conosco e ele pode, caso a pessoa, o empresário, fale, olha, eu quero ser um amigo da esperança, quero doar anualmente ou mensalmente, como é que eu faço para colocar isso na dedução do meu imposto de renda? O nosso contador, que é voluntário, que trabalha conosco, também pode ir até você, orientar direitinho, porque realmente é tudo documentado, existe feita a contabilidade, repassada para a matriz que fica em Guaratinguetá, São Paulo, então é um trabalho assim muito organizado, temos todas as documentações, alvaraz de licença, tudinho prontinho. É importante frisar que nesses dois primeiros anos nós vamos precisar de muita ajuda, porque como eu disse antes, até a fazenda se tornar autossustentável, existe agora uma fase muito grande de construções, nós temos que construir capela, alojamentos, postos de capacitação, então, ah, eu tenho uma construtora, eu tenho sobra de cerâmica, como eu posso doar? A gente vai lá e faz a retirada dessa doação, eu tenho móveis, eu trabalho com móveis, eu posso ajudar, então, agora nós estamos precisando de ajuda mesmo, de todos os segmentos da sociedade, precisamos despertar aí na sociedade como um todo muitos amigos da esperança que queiram se juntar a nós nesse trabalho, doação de material de construção, doação de máquinas e equipamentos, doação de dinheiro mesmo, vamos entrar numa fase agora de muita obra, então, precisamos de muita ajuda, de toda ajuda possível. Muito bem, o site, que ainda não tem um site específico, mas é o site geral que você pode acessar e conhecer melhor a obra da Fazenda, www.fazenda.org.br, colocando no vídeo para você, você pode, nesse site, acessar e o e-mail da Naya, a gente achou melhor disponibilizar o e-mail, naya.guerra.hotmail.com, nesse e-mail da Naya, você pode entrar em contato, enfim, fazer o seu pedido, esclarecimentos, né, Naya? Sim, colocar telefones, você é dono de uma empresa, você não é dono de empresa nenhuma, pode entrar em contato também com ela, colocar alguma situação, você quer doar alguma coisa, quer ser um doador voluntário, anônimo, enfim, qualquer ajuda é importante para esta obra de Deus aqui na nossa Arquidiocese, então, naya.guerra.hotmail.com, há também o telefone, aqui, que você pode telefonar no horário comercial, 9-1, que é o DDD de Belém, 3-2-19-11-46, 3-2-19-11-46, 3-2-19-11-46, você pode falar com o Jabson, esse telefone aqui também você pode utilizar para conversar, para pedir alguma informação, esse é um telefone mais fácil de você, durante a semana, conversar com alguém da Fazenda da Esperança. E a conta corrente do Banco do Brasil, para quem quiser fazer uma doação mais direta, é o Banco do Brasil, agência 4451, dígito 2, agência 4451, dígito 2, e a conta corrente 24-060, dígito 5, conta corrente 24-060, dígito 5, para deixar um pouquinho aí no ar, para você poder copiar, para você poder ajudar. São formas, né, de você participar, porque, enfim, às vezes eu não posso estar ali trabalhando, porque eu não tenho aquela formação específica, ou até eu não me sinto bem, né, porque aquilo me mobiliza, porque eu tenho, enfim, as pessoas têm as suas limitações e não querem mais, eu quero ajudar, posso ajudar com um real, com dois reais, com três reais, olha o óbulo da viúva, é isso, a gente pode ajudar de várias formas, e a disponibilidade, ela é importante. E quem quiser ser voluntário também, pode entrar em contato por aquele e-mail, né? Sim, pode entrar em contato através do e-mail, do telefone, pode dar o seu nome, seu telefone, como posso ajudar, realmente é um trabalho que está aberto, né, a todo tipo de colaboração. Vai haver formação para as pessoas voluntárias? Sim, como é que será isso? Existem formações, movimentos, momentos de espiritualidade, existe também o grupo de apoio às famílias, tudo isso vai ser divulgado, né, a partir do momento que forem acontecendo os eventos, agora também fiquem atentos porque nós vamos realizar alguns eventos como chás, jantar, bingo, também com a finalidade de angariar recursos para essa fase de implantação que é bastante exigente, né, e que vocês também fiquem atentos nos meios de comunicação, a Rádio TV Nazaré sempre tem nos apoiado na divulgação, que você possa também se juntar a nós nos eventos que vão ser realizados ao longo deste ano. É importante ficar claro que o processo de colaboração, seja para esse que não tem tempo, que às vezes opta por uma colaboração direta, como você disse, de um depósito na conta bancária, com material, ou com apoio, ou com trabalho, ou com a participação dentro do projeto, né, toda essa colaboração e também com as orações para as pessoas que se encontram, né, nesse processo de recuperação, aqueles que estão trabalhando, né, é importante a gente sempre ter em mente que a nossa maior contribuição está em rezar um pelos outros, né, a nossa oração, o nosso pedido a Deus, a nossa intercessão a Deus, por estes que trabalham e por aqueles que estão tentando mudar o sentido da sua vida, encontrar o sentido da sua vida, se encontrar com Deus, se encontrar consigo mesmo, né, com a dignidade da pessoa humana, ela é importante que ela sinta-se acolhida em todos os aspectos e o maior deles é na nossa oração, na nossa contribuição cristã, né, no nosso colocar diante de Deus na nossa fé o nome ou pelo menos a intenção desses que estão e do projeto em si como um todo, né. Mas sabe, no futuro não se faz um, talvez você possa pensar nisso, não sei, só um pensamento, né, um grupo dos intercessores da Fazenda da Esperança, pessoas que não vão na fazenda, mas que ficam rezando em alguns momentos, o que você acha? Importante. Ou é uma coisa da minha cabeça, uma coisa interessante, quem sabe, intercessores da esperança, isso é bonito, né? Essa questão, por exemplo, Belém está com o projeto na sua fase inicial, né, como a Nayar falou, existe uma grande necessidade da estrutura física que a gente está trabalhando e já está, né, por exemplo, nós já temos, a Fazenda já deu grandes passos em Belém, né, nós temos hoje uma via de acesso muito bem feita, nós temos toda uma rede elétrica que chega, que olha que coisa linda, né, existia duas comunidades que estavam lá sem a energia e tudo, né, e o projeto e a gente trabalhando e mexendo daqui e dali, conseguimos o apoio e a energia, não, a estrada não só beneficiou a nós, como, enquanto Fazenda, mas como a duas comunidades que existiam lá, com várias famílias, como a energia também beneficiou a essas famílias, todos, inclusive disseram, olha, a Fazenda já chegou trazendo benefícios para muitos que vivem aqui ao entorno, então, é maravilhoso ver isso e esse andar, essa necessidade que nós temos, essa implantação que nós estamos passando por ela, ela requer aí um planejamento, a gente já tem esse planejamento, né, planejamento, por exemplo, que é a intenção de ter a alcançar 90 internos, vai ser uma fazenda masculina, né, então, são 90 pessoas que estarão conosco lá, até quando, mais ou menos, a provisão? Olha, nós queremos trabalhar isso ao longo de um ano, de um ano, mas de imediato já existe lá a primeira casa, o primeiro galpão de armazenamento, já está sendo providenciada da primeira construção, da primeira capela de oração, o terreno foi todo, ele trabalhado, a estrada, a estrada interna que envolve o acesso aos futuros, vamos dizer assim, às futuras residências que estão sendo, estarão sendo construídas, já existe todo o projeto físico feito e, como a Nayar mencionou em algumas oportunidades aqui, é essa questão a estruturação dos grupos de trabalho, a estruturação dos grupos de trabalho, não só essa belíssima ideia do grupo da interseção, mas do grupo que vai trabalhar na captação dos recursos, o grupo que vai trabalhar diretamente aqui na cidade com a acolhida desses que venham buscar ali o entendimento de como pode ser trabalhado. Às vezes, por exemplo, a fazenda é masculina aqui, como é que eu faço com a minha filha, com aquela que eu conheço, vem aqui, a gente vai dar o direcionamento para uma fazenda feminina, não está em Belém, mas está em outra localidade, a gente vai poder trabalhar e apoiar nesse sentido em Manaus, em outra cidade. Até chegar a feminina aqui também, o apoio será tão grande que um dia teremos a masculina. Exatamente, o projeto está todo estruturado, pensado, nós temos discutido em algumas oportunidades com o Dó Alberto, que dá a indicação das estratégias e dá a sua bênção para que a gente caminhe e realize o trabalho, mas ele está estruturado já, vamos dizer assim, o alicerce está aí construído, e o que nós temos agora é subir as paredes de uma maneira geral em todos os sentidos. Vamos agradecer sempre a Deus esse trabalho que é uma forma muito grandiosa de atuar na vida das pessoas e poder dar esperança, acho que o nome é muito sugestivo, a esperança, em São Paulo a esperança não decepciona. Há mais alguma coisa que vocês queriam solicitar de algum evento esse ano mais específico que nesse primeiro semestre vocês vão realizar alguma coisa? A gente ainda não tem essa agenda montada, estamos trabalhando agora na vinda dos missionários, todo esse mês de fevereiro, fique atento que vão passar nas paróquias, ainda no primeiro semestre nós iremos realizar um chá, um bingo, chá para as senhoras que gostem de jogar o seu bingo e que gostam também de ajudar e de contribuir nas causas importantes da sociedade. Agradecemos o apoio da TV Nazaré que sempre está aí divulgando, a TV e a rádio divulgando os nossos eventos, jornal também e contamos também com a presença lá, vá nos visitar na estrada de Mosqueiro antes de passar o pórtico tem uma placa à esquerda, vá nos visitar e conhecer o trabalho. Com certeza. Bom, queria agradecer a vocês no programa de hoje a presença, sucesso no trabalho, dizer que as janelas estão abertas aqui para a Fazenda das Presas. Quando chegam os missionários? Chegaram já essa semana passada, né? São 16 que estão aqui, 4 deverão ficar permanentes, né? mas esses 16 essa estrutura vão passar, como a Nayar disse, todo 30 dias aqui na implantação dos primeiros trabalhos. Antes de ele, quem sabe, eu falando aqui com a diretora, marcar um programa aqui com os missionários da Fazenda das Presasões, já fica uma pauta aí no marco, certo? Obrigado Nayar, mais uma vez, sucesso no seu trabalho, tá bom? 15 segundos para as suas considerações finais, por favor. seja então um amigo da esperança, né? Sabendo que sempre a iniciativa é de Deus, né? Deus nos chama, Deus nos convida, Deus nos convoca. Então, queremos aqui chamar você também, convocá-lo para que seja junto conosco esse amigo da esperança. Aguardamos a sua colaboração, seu contato, fale conosco, estamos aqui para lhe ajudar. Tá certo, Leandro, sucesso, bom trabalho, 15 segundos para as suas considerações finais. Missão de diácono, né? É servir mesmo e agradecemos o espaço, agradecemos a todos de antemão pelas orações e o chamado é sair de nós mesmos, né? Vamos sair de nós mesmos de alguma forma e alcançar o outro, né? Que Deus abençoe a cada um que está nos vendo aí e abençoe esse programa mais e mais. Tá certo, obrigado mais uma vez, obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Até a próxima semana em mais um Janela Aberta. Até lá, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti